Pensa pra gente como surgiu. Ah, e teus planos. Não tem pra onde correr, tem que contar. É, clássica. Olha, teus planos, eu tava no final do meu... da minha coordenação do Estado. Eu já era coordenador do Estado do Aldo, do Ministério de Música. E eu lembro que eu estava... eu reuni um povo, a gente chama de núcleo, né? Reuni meu núcleo pra poder discernir como que seria um congresso do final do ano da nossa coordenação. E nós fomos pra Limeira, lá, eu reuni um povo e chegamos lá, eu como coordenador, o pessoal esperando de mim, né? Falei, gente, é o seguinte, eu não tenho nada. Não trouxe nada, não tenho nada. E eu lembro que eu usei um termo assim, eu falei, eu tô vazio. Tô vazio pra esse encontro. Não sei nada do que vai acontecer. A gente veio rezar pra ouvir Deus, porque não tem nada. Enfim, comecei assim. Aí fiz o sinal da cruz, começamos a rezar o Ângelo. Durante o Ângelo, Deus me trouxe ao coração a passagem de João, capítulo 2, né? Que é as bodas de Caná. E lá, o Ângelo é rápido. Mas isso aí já foi um... Veio uma meditação rápida no coração, que foi quando eu falei que eu tava vazio, ele falou, as talhas também estavam vazias. E Deus falava assim, estar vazio não é trágico, é necessário. É preciso que estarese vazio. Aí liga também ao carisma, né? Sim. Se esvaziar. Né? Enfim, acabou o Ângelo. Aquele ficou no meu coração. E o irmão começou a cantar uma música. A tua graça me basta, Senhor. É tudo o que eu preciso. Guia-me, leva-me, conduza-me. E a gente foi cantando, então. E foi fazendo as meditações. E eu fui e falei, gente, Deus colocou no meu coração João 2. E eu comecei a falar justamente isso. Eu tava vazio, eu vim pra cá vazio, porém, estar vazio, segundo aquele evangelho, não é o problema. É a solução, porque agora vai vir o melhor vinho. É preciso que fique com as talhas vazias pra que aconteça o grande milagre, pra que venha, tipo assim, acabou o vinho preparado pelos homens. Sim. E agora é preciso, agora a gente vai poder tomar o vinho pelas mãos de Jesus, feito pelas mãos de Jesus, sabe? Que lindo. Cara, aquilo foi muito profundo, né? E aí, e tudo isso é regado com aquela frase de Nossa Senhora, fazei o que Ele vos disser. Então, se agora tá vazio, agora a gente precisa do vinho bom, então vamos fazer o que Ele vos disser. Façam o que Ele vos disser. E, enfim, e a... Ah, sim, tem um detalhezinho muito importante. Quando a gente tava cantando a música Guia, Me Levo e tal, o irmão teve uma visualização de uma corrida de cegos que tem na Paralimpíada. Sim. E ele falou assim, todo cego, ele precisa do guia. Ele não consegue correr sozinho. E ele falou assim, então, ele começou a fazer essa analogia da corrida dos cegos que tão ali segurando na mão do guia ou naquela cordinha, alguma coisa assim. Ele até falou assim, mesmo que estejam brigados, o corredor, o atleta mais o guia, mas ele depende daquele guia. E ele falou assim, a gente precisa de uma confiança cega. Pegar na mão de Jesus e se for preciso, fechar os olhos. E deixar que ele leve. Aí isso ficou no coração. Enfim, aconteceu o retiro, o tema do retiro foi, o congresso aconteceu, foi fazer o que ele vos disser. Teve pregações, aconteceu o congresso, tudo. Passou o congresso, mas não saía do meu coração essa passagem. Sim. E eu tinha na minha memória, na minha mente, uma frase que eu nunca falei, um dia eu preciso colocar isso numa música. Ela apareceu aleatoriamente, uma frase que é, o meu próximo minuto é teu. Essa frase tinha, não sei de onde surgiu, mas surgiu na mente. Foi quando, pós congresso, porque aquilo borbulhava muito, fazer o que ele vos disser, que eu senti de, a música surgiu como uma resposta a essa frase. Sim. Então, tudo que vocês ouvirem na música Teus Planos é uma resposta à frase, fazei o que ele vos disser. Eu costumo dizer que essa música é um tanto mariana. Sim. Porque essa música, ela surge de uma fala de Nossa Senhora. Então, você ouve, você fala, fazei o que ele vos disser. Aí você canta. Tá bom. Então, eu me abro ao teu querer. Fazei o que ele vos disser. Então, tá bom. Eu me rendo. Fazei o que ele vos disser. Tá bom. Eu quero me submeter. Entendeu? É tudo assim. Essa música, ela tem como um impulso dela a frase de Nossa Senhora que é fazer o que ele vos disser. Uau. Que lindo. E aí tem aquele trecho da Corrida dos Cegos onde eu canto. Tome a mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me... Quando eu tô falando isso, eu tô lembrando daquela Corrida dos Cegos. Uau. Na visualização do Raul. Muito lindo. Cantam mesmo de uma parte pra nós e não tudo. A gente precisa escutar. Que lindo. Se dá uma afinadinha aqui, posso? Pode. Pode ir. Tranquilamente. Se quiser falar alguma coisa aí, Freca... Enquanto você fala... Gente, fazei tudo o que ele vos disser. Olha que lindo. São aqueles que servem, né? Os garçons escutaram isso da Virgem Maria. Que são servos, né? Eles foram lá pegar as talhas vazias. E ali o milagre aconteceu. É uma celebração que tá acontecendo ali. É um casamento. É uma nova aliança. Não entende? Que está sendo selada em Jesus. Isso é lindo. Tá? Na bodas de Caná. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, na celebração da primeira aliança, o que aconteceu? Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas de pedra e com os dez mandamentos. Deus leu para o povo e o povo respondeu nós faremos o que ele disse. Nossa. Nós faremos o que ele disse. E qual a diferença do Antigo Testamento com o Novo Testamento? É que o povo, quando a gente fala eu, no caso, nós faremos, a gente dá conta de observar esses dez mandamentos. Não, nós faremos o que ele disse, porque ele é o Senhor. Bastou-me e o Deus virar as costas e eles fizeram um bezerro de ouro. Então, essa docilidade, a vontade de Deus e o conseguir realizar a vontade de Deus, ela é graça de Deus. Deus revela a sua graça e Deus dá a força para a gente ver a graça, porque a gente tem que acolher. Viver a vontade de Deus é muito uma submissão, é uma acolhida. E um seguir a inspiração. Por isso que escutar de alguém, ó, faça isso. Vai por esse caminho. Tem um diretor espiritual, um confessor, um formador, sabe uma comunidade, alguém que te guie. a Virgem Maria, meu filho, faz o que ele está te dizendo. Ao invés de você, não, eu dou conta, eu vou fazer o que ele me disse. Eu faço. Eu li lá, tá bom, eu dou conta de viver. Cuidado. É melhor seguir a Virgem Maria, fazer tudo o que ele vos disser. Até porque ela fez tudo. Justo. O que ele quis. Faça-se em mim, segundo a vossa... Tua palavra. Tua palavra. Então, o Senhor fala, eu faço. Ela soube, como dizem o Eugênio e Jorge, é a mãe da obediência. É isso mesmo. Então, ela pode apontar, faz o que ele vos disser, dá certo. É a primeira que submeteu. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. a escrava. Então, a graça está aí, sabe? Não pode a gente tomar a frente, senão é igual o Pedro. Quando o Pedro diz, não, Senhor, não vou deixar que te aconteçam essas coisas, vai para trás de mim, Satanás. Continua sendo meu discípulo. Segurado, Segurado, Pedro, continua sendo meu discípulo. essa passagem. Incrível. Eu acho o Pedro muito. Eu acho o Pedro também. Fala, Pedro, vai. Tá bom. Só vou fazer uma opareza aqui, mas acho que é no Evangelho de Marcos, que ele chama Jesus de canto, gente. É. Vem. Muito. Vai dizer que ele vai repreender Jesus. Deixa eu ensinar. Você fala assim, não é assim. Jesus, Messias, não é assim, não. Ele não morre, ele não sofre. Eles têm a ideia de Messias, né? Ai, Jesus, não entendeu nada. É muito engraçado, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo a tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. No minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que lindo. Eu vou chorar de novo. Juninho, eu lembro que no início, né? Você falava da importância dessa experiência que os servos precisam ter com Jesus. Não só conhecer, mas experimentar. Juninho, o que passa na sua cabeça, no seu coração, de saber que milhares de pessoas fazem experiência com Jesus através das suas músicas. Isso é muito profundo. É assim, incalculável, humanamente falando. Ah, eu... Honestamente, eu entendo o Ministério de Música, sim. Entende? Eu entendo um chamado para um Ministro de Música, sim. Sim. Quando ele gera esse encontro. Sim. Ou falando, ou cantando, ou tocando. Tem muita gente que só tocando também já consegue fazer com que a pessoa fale pô, 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 algo tá acontecendo aqui. Dedilhar, né? Então, eu entendo o Ministério de Música, sim. Eu louvo a Deus por isso. Porque... É... Eu não consigo ter dimensão. E Deus me falou uma vez que eu não teria toda a dimensão. Não viria tudo. E que bom que não. Porque um dia eu tava preocupado preocupado se o meu Ministério tava dando fruta ou não. Se o que eu tava fazendo tava certo ou não. Aí uma irmã falou pra mim assim. O que você vai fazer muitas vezes é só espalhar a semente. E você não verá os frutos. Outros colherão. E você não... Então, não se preocupe em ver nada. Só faça o que ele vos serve. O que ele vos serve. Só faça. Só faça. Que lindo. Então, quando chega aos meus ouvidos ou chega ao coração, assim, no conhecimento, eu tive uma experiência com sua música. Eu tive... Eu sempre entendo que o que eu tô fazendo é o que eu devo fazer. Eu preciso cantar. Eu preciso... Deus tá me colocando a inspiração. Eu componho. Mas eu sei quem faz mesmo é Deus. Quem age é Deus. Nessa abertura. Porque tem muitas vezes que a gente cai nessa tentação de achar que, ó, agora eu vou cantar essa música o que vai acontecer. E não acontece nada. Ou senão a gente não vê nada. É. Porque é Deus quem age. Eu não posso achar que... Sou eu que faço. Sou eu que... É... Quando eu faço, eu tô falando da ação, dessa experiência. Não sou eu. Eu sinto que o ministério ele provoca isso. Mas é o Espírito quem faz. É Deus quem age. Sim. Não tem como a gente dimensionar nada disso. Mas eu fico muito feliz. De verdade. Quando alguém fala assim, eu rezei com aquela sua música. Porque pra mim aconteceu justamente. Bom, chegou no objetivo. Que é causar um encontro. É. Quando eu sei que alguém se dirigiu a Deus porque ouviu uma canção ou uma canção minha ou seja lá de quem for. Cara, eu falo, pronto, é isso. É isso. Alguém rezou, alguém atraiu a Deus, né? Sabe? Ou foi atraído por ele. O ministério precisa gerar esse encontro. Juninho, eu vou até abrir um parênteses porque veja que nós da igreja, homens da igreja, nós descomplicamos a evangelização. Você se pôr? Ô irmão. Você quer mais água? Eu queria água. Tem aqui, ó. Ah, não é você não. Tem aqui, ó. Nada como ao vivo, gente. Tá na mão. Tem água aí, Jess? Tem. Eu tô cego, né? O negócio da água tá aqui do meu lado. Tá cego. E às vezes nós, homens da igreja mesmo, temos complicado um pouco a evangelização. Sim. Tanto pensar a evangelização, criar sistemas, criar métodos, criar uma série de coisas. E o Papa até João Paulo II, BN16, também é muito nessa linha que a nossa religião, diferente, por exemplo, de outras religiões que fazem oração, que são meditativas, tudo isso, não busca um esvaziamento pra depois se encontrar. Nós buscamos esse esvaziamento de si, nós buscamos a purificação dos sentidos, a purificação do espírito, como diz São João da Cruz, as noites, para encontrar aquele que habita em nós, que é o Criador. Então a nossa religião é uma religião do encontro. João Paulo II, BN16, Papo Francisco, é tudo nessa linha. Perfeito. É uma religião do encontro. Você tem uma necessidade na evangelização é anunciar Jesus e fazer as pessoas encontram Jesus. Sim. Depois a pessoa encontrar Jesus, ela abraça a igreja, a doutrina, a catequese, os sacramentos, ela abraça tudo. por amor a Jesus. Então eu, ressaltando isso, porque pra mim tem essa grandeza no seu ministério, nas suas músicas, que vale essencial, né? Por exemplo, a gente tá lá no João I, o que que Felipe? Felipe encontra Natanael, ele diz, encontramos aquele de quem escrever Moisés. Encontramos o Messias. Fomos na casa dele, ficamos com ele. Vai lá ver. Vai lá ver. Samaritana é a mesma coisa. Samaritana. Encontrei. Encontrei, encontrei. É tudo, é encontro. Entende? Então, olha, fica esse apelo. Fica esse apelo. Nós precisamos promover o encontro com Jesus. Exatamente isso. Eu falo, o problema é que é simples demais. É. Entendeu? A gente quer coisa complexa. É simples demais. Fala, gente, ó, Jesus te ama. Entendeu? Ele te espera. Olha, ele tá ali naquela hoste. Mas não sei o que falar, fica ajoelhado, só olha pra ele, deixa ele te amar, sabe? Então, É só isso. É. Isso é o coração, sabe? É um encontro, é Jesus. O papo francisco, às vezes, ele é mal interpretado em algumas coisas, porque às vezes ele diz de uma forma tão simples essa necessidade do encontro com Jesus que as pessoas não conseguem captar, porque é simples demais. Mas que fica esse apelo. E eu fico maravilhado. Você falou das pessoas que rezam com a sua música, eu também. Eu também rezo, né? Meu Deus, esses aí são os seus planos. E graças a Deus chegou em muitos lugares mesmo. Glória a Deus. Porque quando a pessoa fecha os olhos, fecha os olhos e confia em ti, né? Leva-me, Senhor. É um consolo, né? Nós precisamos desse ato. Esse é um ato de fé. O ato de fé é feio escuro. Você fecha os olhos mesmo e confia. Você precisa desse... É necessário para o ser humano você encontrar o seu sentido, ser feliz nessa terra, fazer um ato de fé. senão nunca vai encontrar o criador. Então tem que fechar os olhos. Então tem que fechar os olhos.